Vamos agora para mais um episódio do nosso quadro Não Convide para a Mesma Festa. Hoje, estrelando, para a polêmica continuar, dois diplomatas. O ex-chanceler do PT, o Celso Amorim e o futuro ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo. O que aconteceu entre eles? Zé Maria Trindade, conta pra gente. Bom dia. Pois é, muito bom dia. Bom dia a todos. Olha, Edgar, a situação é a seguinte. O Partido dos Trabalhadores recebeu o maior número de votos e foi eleito como oposição. E é isso que está acontecendo. Essa oposição já definida, antes mesmo do governo ser formado, o PT já era oposição. Então, a ideia é de sair atirando em todos e em tudo. Eu diria até que são dois militantes. O Celso Amorim, mais do que um ex-chanceler, é um militante do Partido dos Trabalhadores e chegou a ser cotado para ser o candidato em substituição ao ex-presidente Lula. Celso Amorim saiu atirando. Não gostou do Ernesto Araújo. Diz que é uma volta à Idade Média. E a novidade é que antes esses indicados não respondiam. O governo eleito também não respondia. E raramente o presidente ou determinava o porta-voz. Mas agora não. A resposta é imediata. E aí, o ministro indicado para as relações exteriores, o Ernesto Araújo, respondeu. Diz que não ficou em dúvida ali se voltar à Idade Média seria um elogio ou uma crítica, né? Alfinetando o Celso Amorim. E devolveu dizendo que a política externa do Brasil será altiva e ativa, que eram palavras usadas por Celso Amorim. E disse que vai fazer um pente fino em falcatruas praticadas pelos petistas na condução da política externa brasileira. Ou seja, o novo chanceler, ele é visto com um certo distanciamento de alguns líderes no Ministério das Relações Exteriores. Ele já chega dividindo ali e fazendo a despetização. Dizem que inventaram aqui uma máquina para identificar o petista que passa no Ministério, ela... Onde o barulho aumenta, vai no tapete mesmo. Eu fico pensando assim, o que seria, vou colocar o Caio para falar com a gente sobre o assunto também, Caio, o que seriam essas falcatruas aí? Seriam esses alinhamentos? A gente falou aqui na semana passada também desse alinhamento automático, né? Que o Bolsonaro, durante a campanha, falou muito sobre isso, né? Nós vamos partir para as políticas externas sem a ideologia, né? Sem a questão ideológica prevalecendo aí. Ele, certamente, o Ernesto Araújo, não sei, me corrijam se eu estiver errado, mas se refere a esse alinhamento com países e ditaduras comunistas, né? Durante os governos do PT, nos quais ele foi o chanceler, ele foi o Ministro das Relações Exteriores. Eu acho sintomático que ao dar a notícia a gente use a expressão chanceler do PT. Ela é uma expressão absurda, né? Porque é o chanceler do Brasil, né? Deveria ser, né? Mas você vê, a gente já está falando de política externa, não como uma política de Estado, mas como uma política de partido, praticamente aí travestida de propaganda ideológica. Sobre as falcatruas, né? O Ernesto Araújo tem mais de 25 anos de Itamaraty. Ele deve saber muito bem ao que ele se refere. Eu vou na tua, viu, Edgar? Eu acho que isso tem a ver com o apoio a ditaduras, regimes totalitários, inclusive com o financiamento indireto dessas tiranias. Então, a gente pode falar, será que são os avais que o governo deu para as operações do BNDES? Então, essa é uma possibilidade. Será que ele está falando, por exemplo, do programa Mais Médicos, né? Que a gente discutiu aqui, que de 2013 até agora mandou mais de 7 bilhões de reais para Cuba, né? Em flagrante violação dos direitos humanos e com condições de trabalho análogo a escravo. Tem também a questão da permissividade no tocante à estatização de empresas públicas brasileiras nos países bolivarianos, na Venezuela, especialmente a Bolívia. Então, só para pegar aí a expressão do Celso Amorim, né? Uma política externa ativa e altiva. Se a gente fala do alinhamento do futuro governo com o Trump, a gente pode falar muito bem de um desalinhamento ex-oficio, né? Um desalinhamento automático com os Estados Unidos. Então, durante o lulupetismo, com quem que o Brasil batia papo? Era com Israel, que é uma democracia pungente? Lógico que não. Que respeita as liberdades individuais? Lógico que não. A gente preferiu fazer o quê? Ficar com os regimes autoritários, né? Opressores em volta, sempre ameaçando Israel. No caso do Irã, também isso foi flagrante. Os caras fazendo um programa nuclear contra todos os tratados internacionais. Um país que tem aí uma legislação que permite, inclusive, o apedrejamento de mulheres por suspeita de adultério. E o Brasil lá, pianinho. A verdade é que, assim, o lulupetismo, né? Ele era meio megalomaníaco. Ele enxergava um protagonismo que o Brasil não tinha e não fez por merecer. Então, você lembra que, a tentar aquele super alinhamento do Cone Sul, o alinhamento dos BRICS que mais concorriam entre si do que cooperavam, aquele fiasco de tentar ser membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, né? Fazendo amizades aí, espúrias, com os ditadores africanos. Enfim, eu acho que é disso que a gente está falando. E um país que tinha Barão do Rio Branco, Rui Barbosa, Oswaldo Aranha, infelizmente, teve o chanceler do PT falando que eleição sem lula é golpe.